A flor que era amor a floreir Lembras a montanha que subimos a correr Quando a noite já vinha a descer Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar Quando as ondas nos vinham beijar Era o velho barco já sem remos para nadar Nossa cama saudada de amar Tinhas no teu peito o bater de uma canção Foi perfeita na palma da mão Vais partir naquela estrada Onde o dia chegaste a sorrir Vais deixar a batonada Essa flor que era amor a floreir Foste uma viagem sem fronteira e sem país A princesa do quadro que eu fiz Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar Fantasia de tanto te amar Mas é sempre assim o meu final de cada verão Pois termina com uma canção O tempo que passou não volta mais é recordar E num carro que vais assinar Vais partir Vais partir Vais partir Vais partir Naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar Abandonada Abandonada Vais partir Vais partir Vais partir E eu aqui Nesta solidão Nesta solidão Fecho a janela Báfrio O nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa de olhada Quero ser a tua